Música 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 O Tony vem que vem alucinado Tony Blackberry, balança a cabeça Billy Scazema, volta pra pista amigo O Voyage virou um 19.5, Tony Blackberry Aaaaaah Um 17.0 Agora é no visual amigo Olha o Tony Blackberry, olha a Ferrari Vermelha na direita, Ferrari parando Ferrari parando 7.13 da manhã, a gente tá indo pro jogo do Gustavo Lima Que vai ser lá em Patos de Minas Aí tamo indo pro aeroporto, e qual que é o papo Desse cara aqui, qual que é? Uma vez ficava com a grossão E eu senti que eu tava Tava dando o cu, ao contrário Só que eu não podia parar Porque, mano, bagulho, mano, devia estar nessa taça Porque eu vou estar muito Não, eu não tenho dimensão mais, mano, devia estar muito grosso Sai filha, sai filha, não faz, seu pai não caga direito O Engão, mano, não vou falar nada O público que diz Tá magro, hein? Agora eu vou tentar puxar a animação Quando eu sei que ninguém tá animado, tá ligado? Ninguém tá animado Agora é a hora aí, chegamos, vamos pro jogo, hein? Mas então até hora do jogo não é cheio Mas é assim que funciona Agora tem que fazer fácil, ó E aí, galera, vamo pro jogo, hein? E aí! O cara é um monte de giroso Televisão é isso? O YouTube tá igual, já era Nossa, mas esse motorista é uma gracinha, hein? é bonito né, eu gosto, eu gosto, vai rolar algo incrível aqui, bunda lelê, vai bunda lelê que buracão, que buraco é esse, fez até o barulho da pressão, sabe quando eu tiro do barulho Chegamos no hotel, eu tô meio assustado, olha aquele fundo ali, se liga, não dá pra enxergar, aaaah, é por etapas a luz, o que você vai fazer, vai jogar, vai correr, você vai até lá, apoia pra lá no fundo lá pra ficar bem, isso, velocidade, aí, tá, sumiu, tô sentindo, hahaha ele já que tá atuando techno na cabeça puta lerderam o cara foi mal devagar já nessa rodadinha já tinha trap 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 tá que você não entendeu, mas eu virei, atingi já virou atirando é é que eu vinho, ele viu, ó ó plau 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 palau clinicião, HAVE ICcondition Bauer o Igão, ele engoliu Bin Laden em MC Brinquedas virou isso ai Vou colocar vocês tudo na cadeia Só comer falvinho E falou Mas falou com convicção Eu fiquei com medo Hashtag Fica a dica Nossa Os caras não estão se aguentando Como é que você corta a carne? Mano O cara belice com a carne Esse é um bico do Orobu Corta mais uma para a gente ver A gente não sabe almoçar Olha que legal Vamos jogar sinuca? Vamos que eu vou te dar um pau agora na sinuca Começou no que? Eu tava falando que esqueci o chinelo Aí o Muka falou assim Ah Igão, põe a chuteira né Pra você se adaptar Não, porque eu não ia jogar Agora eu vou jogar Era bem que eu trouxe a chuteira Eu jogo mal, tudo bem Mas eu quero pegar confiança E assim, vamos antes Vocês são meus amigos Então o resto é jogador É cantor, sei lá Tudo isso Aí antes Vamos fazer tipo um Ficaram as quatro assim Coloca a bola E ó Vamos fazer tabelinha Só pra eu pegar a manhã da bola Pera aí Vamos treinar então Você vai dar uma bicicleta Juca, Juca Nária Manda em mim que é gol Juca Nária Vamos realizar o sonho Vou dirigir o Havan Bambona Uma coisa eu digo pra vocês Segurança em primeiro lugar Caralho Tchau, 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 tchau Tá fraco No Morro do Parabandeira O tio da Havan é o meu amigo Ele tá afim de acelerar Eu tô aqui em Patos de Minas E uma sinuca eu vou jogar Acelera logo esse bicho Mas Basílio não vá se espantar Com Cielo não tem carta Porque a polícia ontem foi tomar Mentira Aí ó É disso que a gente gosta A gente veio pro boteco Jogar sinuca ainda Aí, matou a branca Até parece que o amor é o meu Que o amor é o meu Isso que é vida É, é mesmo, Juca Você não tá erguendo O Juca não vai Calma, mãe, não tá erguido Olha aqui meu cotovelo Calma, vai Vamos matar o sete Vai, meu Deus do céu Vamos matar o sete Calma, tá torto, tá torto Mira direito Eu só ataco, não vou falar nada Só matar o sete acabou Ó, o paciente não tô erguendo Desligou aqui Desligou aqui Ó, o viagem Ó, o que essa brincadeira me rendeu, hein Mano, o pano da mesa queima pra caramba Olha aqui Mas tá bom Pelo menos matamos a bola Nós é foda Eu já chupei de quase tudo nessa vida De salame a espirta Já foi, assim que eu me engasguei Eu gosto só de pinto mole Mas meu coração é mole Foi assim que Deus me... Mãe, deixa a pica me rabar Pica e rabar eu É, chegamos no vestiário Usaram a minha... Parece uma foto de um detento Louco foragido Eu odeio essa foto Mas está aqui o meu uniforme Mano, isso aqui não é um uniforme É uma toalha Sei lá Nunca mais eu vou lavar E ó quem tá aqui, ó O dono da festa Me dá um abraço Caramba, obrigado mais uma vez Com o vídeo, viu? É nóis A festa tá linda Vambora Ah, agora tem que ir, mano Tomar um negócio pra dar uma energia no jogo Toma no cu Você não toma no cu Uma cerveja Já brincou de passou, levou? Tome! Não, 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 não Passou, levou, passou, levou Passou, levou, passou, levou Passou, levou, passou, levou Ai, 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 ai Próximo moleque Ai, caralho Ai, caralho Ai, eu bato isso aí Eu bato isso aí Segura o cachorro Pachorro 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 É isso aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8. Atrás! Não, não! É o doce! Paz, cura! A Gomba! Let's go! Goooooooool! O que é isso? O que é que é o Lado? Strip TV na van. Estamos voltando para São Paulo agora, tomando uma cervejinha. Está escuro para caralho. Tomando uma cervejinha, pegando a estrada. Nosso motorista ali, maravilhoso. Basílio. Basílio, incrível. Qual que é a música legal? O que é o Zé que descobriu, né, mano? Ele fez a música com a mulher. Só que ele descobriu... A ginecológica dele. Ginecológica. Descobri que minha mãe é meu pai. Descobri que minha avó é minha filha. Caralho. Verdade. Aí acaba, mano. Não dá nem como ele jogou. Quem? Não, eu filmei só a sua carinha. Nossa, nós é doente por futebol mesmo, hein, viado? Vamos embora. Vamos dormir, pelo amor de Deus. Viaja para jogar bola. Chega da viagem, joga bola. Finalizando mais um Daily Vlog. Estamos juntos, todo mundo que acompanhou esse vídeo até agora. Vamos descansar, pelo amor de Deus. E deixa o like aí, se inscreva no canal. Tchau. Tô morto, não consigo nem finalizar o vídeo. E olha quem veio jogar com nós. Diretamente do Canadá. Do Canadá. E falou que vai me dar um presente, olha lá. Olha, olha. Eu já peguei a minha. Essa é pra mim? Essa é pra você. Nossa senhora, vou catar no gols no ano que vem. Eu já peguei a minha. Porra, que da hora. Eu já peguei a minha aqui, ó. Sem palavras. Time da MLS. Montreal. De Montreal. Mano, eu adoro manga comprida assim pra jogar. Puta, obrigado, mano. Pra mim mesmo? É. Caralho, sem palavras. Tamo juntasso, monstro. Valeu mesmo. Olha, pronto. Semana que vem eu tô com ela. Bom, né? Que musiquinha gostosa. Ai, meu Deus do céu. Musica de... Não sei, né, mano. Dá alegria, né? Finalizamos o Daily Vlog. Tamo junto. Se inscreva no canal. O que foi? O que foi? Mano, eu sei se você jogou Podme Fini. Mas você tá de bom. Os seus prejeitos. Os seus prejeitos e você. Sabe o que eu dei de ar? Finalizamos. Finalizamos. Se inscreva no canal. E é nóis. Não tem mais nada pra falar. Eu nunca sei finalizar vídeo. Tchau. Tá, tchau. Tchau. Ó. Não era assim que você desidência? Finalizamos. Põe a dia, põe a dia. Não era assim que você desidência? Não era assim que você desidência? Não era assim que você desidência? Tchau.